Salve progressistas, eu sou o Clayson, sucesso de fracasso. Você sabe quando o fracasso é tão grande que ele faz um sucesso de fracasso? Foi o que aconteceu hoje. Os caras resolvem fazer uma manifestação e todo mundo rapa fora. Vamos pôr milésis, vamos. Agora nós se vai pra Argentina, porque nós se é da direita. Aí os caras vão pra Argentina, deixa todo mundo aqui e o povo, ó. Eu não vou fazer na câmera, que é feio esse gesto. Você só imagina aí, imagina. E aí foi muito ruim, muito ruim mesmo. Esta não manifestação de hoje foi a pior da história neofascista brasileira. Sim. A pior das manifestações bolsonaristas brasileiras. E olha, a anterior já foi um sucesso de fracasso. que já teve um troço assim bem ruim, ruim, ruim mesmo. Tá? Agora a de hoje não. A de hoje, ó. Eu vou trazer pra você os vídeos. Eu vou trazer todas as informações pra você. A gente vai falar de um monte de coisa boa aqui. Porque aí você vai começar... É domingo. Você vai começar a tua... Domingo é o primeiro dia da semana. Diga-se de passagem. Aí você já começa na alegria, na fé, no sorriso. Já começa beijando a tua esposa. Né? Teus filhos. Já fala... Ah, que maravilha. Comecei a semana bem. Né? É assim que nós vamos começar. E tem muita informação aqui pra você. E a gente sempre pede pra você... Dá o like no vídeo. É. Porque senão você acaba esquecendo. Tem que dar agora o like. O like. Agora aí pra gente. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente... É... O próximo vídeo aqui, ou um dos próximos, vou explicar pra você o que aconteceu depois que o senador Cleitinho, aquele que é um dos piores senadores da história do Brasil, deu o strike aqui no canal. Próximo vídeo eu vou explicar em detalhes. Então você vai perceber a importância que é você se inscrever no canal e você dar o like. Tá bom? E ativar o sininho pra você ver o próximo vídeo. No final do vídeo também eu vou trazer pra você uma dica especial para você ganhar dinheiro neste ano de 2020. O ano não acabou, gente. Nós estamos em 2023. É uma oportunidade pra você fazer dinheiro neste ano. É no final do vídeo, tá? Mas agora eu quero trazer pra você a fascistada fazendo chamada pro dia 10. Agora nós se vai se manifestar, sim! Nós se auto-manifesta dia 10 de dezembro. Que seria hoje. Seria hoje. Vamos trazer primeiro os neofascistinhas todos fazendo a chamada. E boa parte desses... Ó! Pra Argentina. Me leis e... Me leis e... Vamos ver a chamada. É... Agora temos um encontro marcado. No próximo dia 10 teremos manifestações pelo Brasil. Dia 10 de dezembro é dia de ir para a rua. Vai haver uma grande manifestação em todo o Brasil. Vamos voltar. Porque a gente... Uma manifestação pacífica. O povo brasileiro. Nós, deputados, direitos, pessoas que estão lutando pelas nossas liberdades, precisamos do povo. Nas ruas. Precisamos da força da rua pra convencer o centrão. Mais de uma vez para a gente das ruas. Pela justiça, pela nossa democracia. Lula é um traidor do povo cristão. Vamos assegurar a segurança jurídica no Brasil. Tem o resgate da justiça no nosso país. Da transparência jurídica. Contra a indicação do ministro Flávio Dino do Oeste. Dino não. Dino não, Dino não, Dino não. Dino não, Dino não, Dino não. Dino não. O Dino não. Não, Dino não. Dino não. Quer dizer, eu acho que essa pauta, ela... Não deu muito certo. Porque falta de convidar o povo não foi. Tem outro convite, olha só. Fala, pessoal. Temos uma missão para todos os gaúchos e gaúchas de bem. Neste domingo, a partir das 15 horas, dia 10, estaremos todos juntos no Parcão. Vamos às ruas. Contra a indicação do ministro Flávio Dino ao STF. A sabatina está prevista para o dia 13 de dezembro. E agora cabe ao Senado aprovar ou não esta indicação. É hora de cobrarmos transparência dos nossos senadores. A pressão popular é fundamental. Nosso abaixo-senado contra o ministro Flávio Dino no STF já passou das 400 mil assinaturas. E segue aumentando. Você também pode acompanhar a intenção de voto de cada senador através do site comovotesenador.com.br Mas como o voto é secreto, nós precisamos mostrar para os senadores que nós não vamos aceitar traições. E a melhor forma de demonstrar a nossa força é irmos para as ruas. Os políticos estão lá para representar a vontade do povo. Isso é democracia. Dino, não. Por isso, neste domingo, pega a tua bandeira do Brasil, o teu chimarrão e vai para a rua. Será uma grande manifestação nacional. E o nosso Rio Grande também irá dizer... Dino, não. Compartilhe esse vídeo ao máximo. Convide tua família, amigos e vizinhos. Juntos, somos mais fortes. Até domingo. O Rio Grande se me auto-decepcionou, se me... Se me auto-decepcionou, se me... Temos mais imagens aqui do Rio Grande, lá em Porto Alegre. Bárbaridade. Bárbaridade. Tu não pega o teu chimarrão e vai lá para a praça? Como assim? Olha aqui como ficou o Porto Alegre. Olha que maravilha nesta imagem. Caramba, agora o Xandão cai, hein? Está bombando aqui. Mano. Agora ele cai. Só que não. Só que não. Só que não. Só que não. Brasília. Vamos para Brasília. Eu quero Ibarges. Eu quero Ibarges de Brasília. Vamos para lá. Deixa eu mostrar, porque tem um pessoal na ponta da via ali e eles estão passando. Bom dia, Brasília! Vamos ver ali, vamos ver ali. Eu vou ficar aqui embaixo, tá? Para mostrar daqui, fica bem melhor. Pessoal, hoje é um dia de retomada. Hoje é um dia de recomeço. Olha o Magnomaldi ali. Hoje é dia que a coragem começa a vencer o Pedro e o Brasil, o peixe de amarelo, volta para as ruas para reconstruir a nossa nação. Isso começou em São Paulo duas semanas atrás e hoje nós estamos aqui em Brasília na esplanada dos ministérios que é muito simbólico para nós. Deixa eu mostrar aqui, senador. Magno Puro Malte estava lá. Ele estava lá, trançando as perninhas. Trançando as perninhas. Para cá, para lá, para cá, para lá, para lá, para cá, para cá, para lá, para cá. Mas estava lá. Estava lá. E aí, sinal de alerta. Sinal de alerta. Eu adoro gravar esses vídeos. Esses vídeos, eles trazem alegria para mim e para o meu povo. Sinal de alerta. Porque olha aqui a imagem de cima em Brasília. Olha isso aqui. Olha esta imagem. Olha aqui, tem mais policial para eles não destruir tudo, não quebrar tudo, do que gente. Toma cuidado que esse povo quebra as coisas, hein? Eles invadem tudo, eles quebram tudo. Então vamos botar policial lá. Joga a polícia lá. Tem uma outra aqui. Ah, que maravilha. Outra imagem. Será que flopou ou não? É isso aí. Vamos continuar aqui. Vamos para a boa viagem. Vamos para a boa viagem que nós temos aqui. A participação de um dos nossos. Esse é um dos nossos aqui. Ele é um dos nossos. Gravou o vídeo. Olha só. E os patriotários estão aqui. Olha para aí. Perdeu. 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 Dino está chegando. Nosso presidente Dino, viu? Flávio Dino presidente. Deus quiser. Flávio Dino presidente. Colega de partido. Aqui, hein? Vai ficar chorando até quando? Pelo amor de Deus. Até quando é o choro, hein? Até quando o choro? Até quando o choro? Até quando, porra? Até quando o choro? Flávio Dino está vindo aí. Flávio Dino, viu? Flávio Dino está vindo aí. Patriotário aqui em boa viagem, rapaz. Vai atrapalhando o trânsito? Patriotário aqui em boa viagem, rapaz. Atrapalhando o trânsito? O que você está pensando? De boa viagem, nós vamos para BH, Belo Horizonte. Mais uma cidade. É, pessoal, parece que a manifestação contra a indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal não deu certo. Olha aqui, gente. Simplesmente vazia a praça. Estão aqui contestando o notório saber jurídico do Flávio Dino e defendendo o inelegível Bolsonaro, condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral por ter tentado dar um golpe na democracia, nas instituições. Esse é o resultado, gente. Luiz Inácio Lula da Silva será reeleito em 2026 com mais de 80% dos votos. Porque não há popularidade no meio do Bolsonaro. Felizmente, os brasileiros acordaram. Olha isso, gente. A praça literalmente vazia, não tem ninguém. O ato estava marcado para 10 horas, são 11 e meia da manhã. Chora mais, Gadolândio. Olha a vergonha. Olha aqui, ninguém. Mais de 2 milhões de pessoas não foram na manifestação de Belo Horizonte. Não, não. Eu não se vou. Eu não se me vou, homem. Porque hoje é digital, tá um dia bonito, é churrasco. O churrasco tá melhor. Do que tentar pedir impeachment do Dino. Dino não, Dino não, Dino não. Até o Chupetinha, que é aquele que fica fazendo manifestações de BH, pra daqui a pouco fazer a campanha pro prefeito dele e tudo mais, ele não estava lá. Ele foi falar besteira lá em Brasília. Se você, Rodrigo Pacheco, decidir puxar a gaveta aí do Senado, tem pelo menos, deve ter uns 50, 100 pedidos de impeachment de ministro do STF. E eu dou um recado aqui, pode deixar que o resto, o resto a gente faz. O resto a gente faz. Pauta o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que o resto a gente faz. Dá pra fazer um funk, né? Pauta o Moraes, que o resto a gente faz. Dá pra fazer um funk. Teve outros discursos ali, mas um discurso, esse discurso do senador Jorge Seife, esse discurso foi maravilhoso. A gente não entende como que um Jorge Seife da vida vira senador. Não dá pra entender. E gado trabalha. E o gato é que, infelizmente, é o gado que dá o sangue pra esses carrapatos. Mas o gado é forte. O gado é mais de 60% da população brasileira. Eu já até assumo. Eu me some se o gado. Eu me auto-sume o gado. Que já tá assumindo. Já assume que é gado. Quem esteve lá também foi o Marcel Van Rato. Ele esteve lá. Vem pra rua. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui em Brasília. O povo vindo pra cá. Não temos mais medo. Essa história de ficar em casa deu mal, pessoal. Aqui, ó. Pessoal, não. Chama o pessoal. Vai pra rua aí. Chama o pessoal. Vem pra rua. Chama o pessoal. Vamos lá. Juiz de fora. O pessoal de Juiz de Fora falou Dino sim. Não falou Dino não. Falou Dino sim. Dino sim. Porque a gente tem que agradecer a toda a população de Juiz de Fora que não foi. Eles foram lá e colocaram uma lona e umas fotos do Dino começaram a jogar tomate. Olha um trecho aí de Juiz de Fora. Mais de 5 milhões de pessoas não foram na manifestação em Juiz de Fora. E eu quero encerrar esse vídeo de hoje com os dois melhores vídeos. Deixei pro final. Eu sou desses. Deixei pro final os dois melhores. Um vem com a narração. Essa narração. Filmei mais um pouco da grande manifestação de velhos caducos falidos do bingo. Estava lindo. Lotado. SKN. Grande manifestação agora em Copacabana de meia dúzia de velhos falidos desocupados cujos filhos devem ter abandonado pra estarem assim em deriva pelas ruas. Pegou pesado. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Isso aí é coisa da internet. Eu só mostro aqui pro povo. Eu não tenho nada a ver com isso, tá certo? E agora o melhor vídeo. O melhor vídeo de hoje que é uma manifestação. Só que não é a manifestação neofascista. Não é a manifestação bolsominion. Não é uma manifestação de nonão. Não é a de nonão. Não é a de nonão. É uma manifestação de pessoas que invadiram um supermercado em Santo André e exigiram 1.200 cestas básicas. A gente trabalha e as pessoas querem invadir. E aí a gente faz o quê? A gente faz o quê? Ó, gente. E não para de chegar, ó. Tô aqui, saí, deixei minhas compras lá. E não para de chegar. Não para de chegar. Ó lá. Você vê que ela tá incomodada, né? A Kumadi ficou uma beia. Já ficou uma beia. Não. Onde já se viu? Pedir cesta básica. Pedir comida. Manifestação. Pra pedir comida. Onde já se viu um negócio desse? Não, eu não sei a prova, sim. Eu não sei a prova, sim. E tá chegando... E ela dizendo... E tá chegando mais gente. E tá chegando... Então essa aqui deu certo. Essa manifestação deu certo. Já a dos Bolsominion, ó. Não, não. As dos Bolsominion não deu. Mas eu quero saber aí. Coloque seu comentário. O que você acha? Você... A pergunta é uma só. Você acha que as próximas manifestações, Bolsominion, vão ir nessa tendência de flop flop atrás de flop? De flopar atrás de flopar? Coloque aqui nos comentários, né? Porque nós já estamos nas duas em sequência que foi uma tragédia, um sucesso e fracasso. Então, é... Coloque aqui o seu comentário. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Dê o like e se inscreva no canal. Eu tava dizendo pra você lá no começo que nós temos a oportunidade, chegou pra você uma oportunidade pra você faturar um pouquinho, ter uma renda a mais, ainda no final deste ano. Ainda em 2023. Eu vou deixar o link no primeiro comentário. Observe o primeiro comentário aqui. Vou deixar o link pra você. Aí você vai receber uma aula gratuita, um mini curso ali pra você entender o que é. E vai ser bem bacana. É gratuito esse mini curso, tá? Aí você entra aqui e depois você decide se você quer continuar ou não nessa proposta. E é uma oportunidade pra você ganhar uma graninha a mais, uma graninha extra. Você tem o seu filho aí, seu marido, sua esposa, alguém que você, o seu sobrinho, seu amigo, sua amiga. Alguém que você acha que pode agora, né? E precisa ter uma rendinha agora nesse final de ano. Essa é a oportunidade. Tá bom? Pra você encerrar o ano aí com dinheiro no bolso, que é muito bom. Porque tá até na música. Muito dinheiro no bolso. Saúde pra dar e vender. Então vamos fazer a nossa parte. E eu sempre peço pra espetar o link no primeiro comentário aqui. E eu sempre peço pras pessoas que chegam no final dos vídeos pra que nos ajude. Porque nós precisamos realmente da ajuda daquelas pessoas que acompanham o nosso trabalho. Todo mundo vê o esforço que a gente tem pra poder levar informação, fazer compilação. Você vê dezenas de vídeos hoje. A gente faz com muito carinho isso pra você. E é importante a gente colocar bem claro aqui. A gente não tem dinheiro de partido político, de político. A gente não recebe dinheiro fora daquilo que é o que todos os criadores de conteúdo do YouTube recebem. Do YouTube a gente recebe a monetização dos vídeos. A gente tem a oportunidade de melhorar o nosso trabalho quando você nos ajuda. Porque a ajuda nossa vem de você. Pessoas como você que acompanha os nossos vídeos. Você pode nos ajudar sendo membro do canal, membro do nosso, apoia-se. A gente precisa de quatro membros no apoia-se nesse mês de dezembro. Se não sair ninguém espero que não saia, né? Nesse mês de dezembro quatro pra gente atingir a nossa meta. Então por favor pense na possibilidade de ser um membro aqui do nosso canal. E você pode nos ajudar de várias formas mas você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. É uma forma aí de você... A gente não tem décimo terceiro, né gente? Não tem esse negócio de chegar no fim do ano. E eu sou uma pessoa normal, viu? Eu tenho dois filhos, tenho meu netinho. Então você vai nos ajudar também aí com esse fim de ano aí no nosso Natal aqui. é uma oportunidade pra você dar uma força pro nosso trabalho, tá bom? Desde já agradeço de coração. Você que fez a compra da pré-venda do livro Lofer Nunca Mais essa semana já todo mundo já vai começar a receber. Alguns já receberam. Nós estamos acompanhando. Inclusive eu vou receber essa semana, tá? Ainda não recebi. E a gente vai falar sobre isso também nos próximos vídeos. Grande abraço. Boa semana pra você. Uma semana abençoada pra você, pra sua família, pras pessoas que você ama, tá bom? Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E aí